Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Xera, com mais um tutorial do canal, e esse vídeo eu estou hidratada, editando, ensinando como fazer as mãozinhas que eu crio nas edições. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo essas mãozinhas, de onde eu tiro a inspiração, como eu titulo elas e tal, tipo. Aqui, primeiro eu peguei no Google, né, uma fotinha aqui, só que eu tenho uma base, porque eu sempre pego essas mãozinhas no Google, para poder tirar uma base. Como essa foto vai ser uma DP, peraí, mas eu vou deixar para ela botar o novo vestido de editar, para a gente passar para o doutor. Beleza, eu não vou estar editando a foto toda, tá? Eu vou estar só fazendo a mãozinha, porque a DP, depois eu vou fazer um outro vídeo com a Ema pra editar toda e virar um speedart, então não me julguem. Beleza, a gente vai pegar aqui essa ferramenta e depois escolher qualquer fotinho com uma mãozinha da hora que vocês queiram fazer com a ferramenta caneta, você vem aqui na fotinho, seleciona o mãozinha aqui. Beleza, aqui depois de você selecionar toda a sua mãozinha, você vai em criar seleção, clicando com o botão direito do teu mouse, daí vai aparecer aquelas funções lá, e aqui você escolhe criar seleção. Dá um ok, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui, vamos rasterizar a camada para que a gente consiga recortar essa mão daqui. A gente vai dar um clique direito em cima dessa foto e vai aqui na opçãozinho rasterizar camada. Beleza. Feito isso, a gente vai apertar no nosso teclado o Ctrl J e ela vai ali recortar a nossa camada. Tá vendo que deu um bugado por conta daquele corte. Mas isso não tem problema. Não tem problema nenhum que a gente arruma depois. O que importa é que a gente tem a mãozinha agora. Essa aqui a gente já pode excluir. Beleza. Deixa eu usar aqui. E o que que a gente vai fazer aqui? Vamos ajustar a mão. Aqui eu acho que fica melhor. Eu vou diminuir um pouquinho porque fica muito grande. Beleza. A gente vai ajustar a minha mão aqui do tamanho que eu quero, na posição que eu quero. A gente vai criar mais uma camada. Vamos selecionar essa mãozinha segurando o Ctrl do nosso teclado e clicando em cima da imagenzinha da mão. Beleza. Selecionou ali. Eu vou aqui até o meu pincel. Deixa eu aumentar ele. Primeiro pincelzinho aqui. Vou escolher aqui a cor e vou só preenchendo. E ali tá vendo que deu um erro ali. Beleza. Pronto. A gente tira a seleção. A gente tira a seleção com o Ctrl D. E vem aqui ó. Desenho o meu pincel. E pronto. Só vem preenchendo aonde faltou. Toda essa parte vem aqui. aqui. Beleza. Tudo certinho. Ok. Agora tá faltando um negocinho aqui né. A gente tem que criar a parte de baixo. E o que que a gente vai fazer? Vem na ferramenta caneta de novo. E vai fazer o bracinho. A seleção ok. Mesmo esquema. E só vai pintando aqui preenchendo essa seleção. Ok. Novamente a gente vai selecionar a mão. Beleza. O que que a gente vai fazer agora? Apenas o sombreamento dela. Apenas o sombreamento dela. O sombreamento. Definir ali os dedinhos. Colocar as unhas e tal. Mas são coisas bem básicas. E a gente vai pegar ali o sombreamento da imagem de baixo né. Da mãozinha de baixo. E como é que a gente vai fazer isso? Ok. Eu vou selecionar aqui o sexto pincel aqui. Vou diminuir aqui. Vou diminuir aqui a dureza dele. Pra... Pra 40. Ok. Aqui eu já tenho a minha cor selecionada. Eu vou só aumentar aqui ó. Aumentar a tonalidade dela. Opa. Deixa eu tirar a seleçãozinha. Ó. Deixa essa opção aqui de pressão de caneta desmarcada tá. A gente só vai marcar quando a gente quiser algo mais definido. Mas tirando isso. A gente vai só... Vamos só fazer o sombreamento mesmo. Dessa mãozinha. Ok. Gente eu não sou muito boa pra ir explicando tá. O que eu vou fazendo. Mas espero que vocês não entendam. Opa. Já até esqueci de falar. Aqui eu vou pegar a cor mesmo ó. Base principal da pele dela. Que é... Essa tonalidade mais fraca. Né. Porque aqui nós temos os sombreamentos. Nas partes mais... É... Mais fechadas né. Nos locais mais apertados. Por exemplo aqui entre os seis. E a claridade né. Que é o lugar onde tem a iluminação do corpo. As partes mais claras. Mais abertas. E aqui a gente dá pra perceber que essa é a tonalidade original da pele dela. E o que a gente vai fazer. Diminuir mais um pouco. Vamos diminuir pra... Pra dez. Pegar esse tom original. E sobrepor por cima disso aqui. Beleza. Só pra ela ficar com essas marcações. E a gente vai fazer aqui agora. Vamos pegar essa... Perno... Pincel de mistura. Aumentar. Mudar aqui pra esse... Primeiro pincel. Aumentar. E a gente vai... Passar aqui. Não precisa fazer mais nada. E nem passar com muita força gente. É só... Dar uns retoques mesmo. Beleza. Feito isso. Agora a gente vai colocar aí umas... Umas definições dos dedinhos. Definir aqui qual que é. Qual o dedo. Coisas do tipo. Vamos diminuir aqui. Pincel. Como a minha imagem tá muito grande. Opa. Então. Sete... Sete pixels. Sete pixels tá ótimo. Não. É. É. Dez pixels é o pequeno dela. Mas aí pra você talvez na sua imagem seja menorzinha. Então. Sete pixels talvez fique grande. Aí você diminua de acordo com o tamanho da sua imagem. Beleza. Agora sim a gente vai pressionar essa pressão de caneta aqui. Pra que o nosso pincel fique com a ponta bem fininha. E deixa eu voltar aqui o fluxo. Pra 100%. Beleza. Ali. Não selecionei. Olha a diferença. Esse aqui tá sem pontinha. E esse aqui com ponta. Viu? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui ó. A cor mais escura da tonalidade da pele dela. Pra fazer essa seleção. Vou dar um zoom. E aí aos poucos eu vou marcando. Dedinho por dedinho. E aqui. Deixa eu ativar aqui ó. A camada debaixo de mão. Também fica meio bagunçadinho o negócio ainda. A gente vai vir aqui com a ferramenta borrar. Que é esse dedinho. Vamos diminuir aqui. E agora a gente vai fazer o sombreamento dela. Ok meus amores. Voltando aqui. É. Já dei uma. Emporradinha bem. Básica aí. Rápida. Pra gente poder ir fazendo aqui. o sombrio. E agora a gente vai para algumas luzes. Vamos aqui no nosso pincel. Aumentar ele um pouquinho. Na verdade a gente vai pegar esse sexto pincel aqui de novo. Vamos diminuir a dureza dele. Estonjo, tá bom? Vamos tirar essa marcação aqui ó. De pressão de caneta. E diminuir o fluxo. Pra quarenta por cento. Vamos criar mais uma camada. E agora a gente vai selecionar a cor dela aqui. E vamos para a menor tonalidade. Aqui ó. A tonalidade um pouco mais clara. Não precisa ser tão clara. Só aumentar um pouco mais. Ok. E aqui a gente vai dando demarcações para os nossos dedos. Dando aqui ó. Definindo a claridade deles. Gente, não se esqueçam que ó. Essas iluminações tem que ser sempre aqui ó. Nos dedos por exemplo. Entre essas dobrinhas. Entre essas divisõezinhas do dedo. Por isso que eu falei para fazerem né. Se não tiver no seu dedinho. Faça. Faça. Para você poder ter ali uma... Uma... Um... Vamos dizer uma base né. Para você tirar. Só você está olhando na sua mão mesmo ó. Você olha e vê as divisórias ali que tem. Entre os... Entre ali os... E aí entre elas você vai dando essa iluminação. E... Na parte da divisão você deixa mais sombreada. Beleza. Eu vou passar aqui no braço também. Vou aumentar aqui no pincel. E vou passar aqui no bracinho também. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Nós iremos em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E aqui a gente vai aumentar. Os pixels. Ó. Muito demais. Aqui o meu em cinco ponto. Não. Pera. Cinco ponto não tá ótimo. Ok. Essa camadinha de baixo aqui ó. Do assombriamento. Eu vou aumentar. Vou diminuir ela um pouco. Porque tá muito forte. Então eu vou diminui-la. Beleza. E nela também a gente vai jogar um pouquinho de desfoque. Mas bem pouca coisa. Tem filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E diminuir aqui. Um ponto sete. Ok. Agora deixa eu aumentar aqui ó. Porque ela já deu uma desfocada. Então não vai ficar tão marcada. Ok. O que a gente vai fazer agora? Terminado isso. Próximo. Nós vamos tirar essa marcação que tá aqui ó. Apertando o ctrl D. Ah. E nunca. Só uma dica minha. Sempre façam com essa seleção ativa. Tá. Vocês clicam em cima ali. Com. Apertando o ctrl do seu teclado novamente. Clique em cima da imagem da sua mão. Da mãozinha ali que você vai estar desenhando. E aí. Você vai criando outras camadas. E vai. Desenhando ali por dentro dessa seleção. Que fica bem mais fácil. Nada sai ali dos conformes. Daquilo que você. Tá desenhando. Essa partezinha aqui só ficou assim. Porque. Eu. Fiz por cima né. Sem a marcação ali pra vocês verem. Então. Ok. Continuando. O que a gente vai fazer agora. A gente vai. Diminuir aqui o pincel. O meu em. 4. 5%. Tá bom. Vou aumentar o fluxo novamente. Aqui em cima. Vou aqui em impressão de caneta. Seleciono de novo. Selecionadinho. Crio mais uma camada por cima de tudo. E agora a gente vai fazer apenas uns risquinhos. Para deixar bem definido. Nas coisas leves. Vou aqui com a caneta. E vou. Selecionando aqui ó. Demarcando aqui a linha dos meus dedinhos. Essa parte a gente vai usar aquela mesma técnica. Do cabelo. Do vídeo do cabelo que eu fiz com vocês. É. Você vai apertar né. Não seria uma técnica né. É. Uma. Um controle do. De configurações. Do. Do. Da caneta. Você aperta. Para você soltar essa linha. Zinha. Você aperta o control. Espera aparecer essa setinha. E clica na tela. Para ela soltar. Beleza. E assim você vai. Marcando. Os outros espacinhos. A gente vai agora. Nessa ferramentinha aqui ó. Ferramenta de seleção. De demarcador. Que ela vai selecionar. Todas essas linhas. Que nós fizemos aqui. Então a gente seleciona tudo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Na nossa camada. Que a gente criou. E. Vem aqui no lápis. No pincel. Perdão. E dá um enter. Ok. Feito isso gente. Tá basicamente pronto. Agora o que que eu vou fazer. Eu vou criar mais uma camada. E eu vou fazer aqui. A minha unha. Vou fazer. Colocar. Colocar um vermelho. Aqui. Beleza meus amores. E aí. Agora é só. Pra finalizar. Vou fazer ali uns detalhezinhos. Os anelzinhos. Os detalhes. Você pode ir fazendo o que você quiser. Pode ir tá pegando os BRGs. Janel. E acrescentando. Não vai ter problema nenhum. Pode ir tá fazendo qualquer detalhezinho. Colocando pulseira. Na tua mão. Do jeitinho que você quiser. O básico mesmo. Era só passar. Como. Fazer as mãozinhas. Pra vocês. E eu espero que vocês tenham entendido. Agora. Pra finalizar aqui ó. Você só. Dá um controle de novo. Pra juntar tudo né. E vamos aqui ó. Na ferramenta. De desfoque. E vamos passar aqui só. Nas bordinhas dela. Aqui ó. Pra dar uma igualada. E pronto. Tá aí. Pronta. A nossa mãozinha. Eu espero que vocês tenham aprendido. Tenham gostado. E. É isso meus amores. Fiquem ligados nos próximos tutoriais. Vão me mandando dicas. Daquilo que vocês querem aprender. Tá. Pra poder ter inspirações. Pra estar fazendo o vídeo. Pra semana. Beleza. Um beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Não se esquece de curtir. Comentar. E se inscrever no canal.